Essa ação visa amenizar os problemas que os taxistas estão passando na cidade de Santos. São três meses praticamente parados, tendo que pagar impostos e não tendo passageiros. Então, foram doadas as cestas básicas, vem amenizar o mínimo para que o motorista não passe necessidade. Nós estamos tentando atender o maior número possível de taxistas. Legenda Adriana Zanotto